O corpo não alcançarão, vacas e lanças se quebrem, sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem, sem o meu corpo amarrar, Jesus Cristo, me proteja e me defenda, com o poder de sua santa divina graça, Virgem de Nazaré, me cumpra com o seu mando sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições, e Deus, com sua divina misericórdia, grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições, Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda do seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas do seu fiel cavalo, meus inimigos, fiquem humildes, submissos a vós, assim seja, com o poder de Deus, de Jesus, da valange do Divino Espírito Santo, Bata Cléber, meu irmão! R intended para o combo para o Brasil primeiro bom Noche do Fifa Rhea Diga não! Não! E aí não! E aí e não, não, não! Obrigado.